Ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos a socorrer-me. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Saudações cordiais a você, meu irmão, a você, minha irmã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa bênção da noite de hoje, terça-feira. Dia 24 de outubro, rezando juntos, pedindo bênçãos, louvando o Senhor, porque Ele deve ser sempre exaltado em nossas vidas. Muito obrigado a você que já é inscrito em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se o quanto antes aí, por favor. Agora mesmo é só dar o cliquinho aí e inscrever-se e você estará participando dessa comunhão de amor e oração aos céus. De aprendizado também da palavra de Deus, porque é muito importante conhecê-la cada vez mais profundamente, até para que nós possamos crescer espiritualmente. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe. Prepare também a sua água aí, sua água é muito importante para que seja abençoada daqui a pouco. Se você não curtiu o vídeo aí, aproveite o momento para curtir também, tá? Deixe depois seus comentários e compartilhe e vamos estar juntos em prece cada vez mais. Quero rezar com você o Salmo 97 hoje, pedindo bênçãos ao Senhor e reconhecendo Ele como Deus de todo o mundo, Senhor do mundo. O Senhor Deus é Rei, alegrem-se todos da terra, fiquem contentes, ilhas dos mares, em volta dEle há nuvens e escuridão, as bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados, passam vergonha, como se fossem Deus, porque se gabam de terem ídolos. Diante de Deus o Senhor, todos os deuses se curvam, por causa dos teus julgamentos, ó Senhor. O povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvor a Deus em espírito e verdade. Que o Senhor nos faça sempre verdadeiros adoradores, com toda a consciência do seu amor supremo em nossas vidas. Só a Ele nós oferecemos o verdadeiro louvor e ação de graças, porque Ele é o único Deus de nossas vidas. Meu querido, minha querida, vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos pedindo ao Senhor misericórdia sobre nós, pelo seu preciosíssimo sangue em Jesus, ouvir a Santa Palavra e o que ela tem a nos dizer na liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 38. Naquele tempo, Jesus ainda disse, Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho santifiquem nosso coração e convertam nossa vida. Esse Evangelho é muito importante porque ele nos chama a estarmos sempre alertas em nossa vida. Não ficarmos acostumados ao que fazemos, ao que somos, ao que temos. Mas estarmos sempre alertas para o dia em que nós um dia seremos ceifados desta vida. Minha irmã e minha irmã, estar de pé diante do Cordeiro. Estar de pé, nunca ser pego de surpresa. E na verdade nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida amanhã ou daqui a pouco. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você não sabe. Eu não sei. Eu estou aqui nesse instante e de repente eu já não estou mais nesse mundo. Hoje eu estou bem, amanhã eu adoeço. Hoje eu estou feliz, tranquilo, com as minhas coisas organizadas e até com planos para o futuro. Mas pode ser que tudo isso se acabe. Por isso hoje é o dia de estarmos preparados para a nossa vida e vida eterna. E o Senhor quer nos encontrar preparados. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? É estar pronto, é estar esperando o Senhor, é estar vigilante, é buscar fazer aquilo que se deve fazer hoje, não deixando para amanhã aquele perdão tão necessário, aquela reconciliação que você sabe que é importante, aquela dívida que você sabe que é necessário ser feito, faça brevemente, faça logo, repare tudo aquilo que você acha que tem que ser reparado, não esteja de mal com as pessoas, não se apegue às coisas deste mundo, não se apegue às ideias deste mundo, ou seja, esteja sempre de pé em prontidão, em estado de alerta e prontidão, porque o Senhor, na hora em que menos nós esperarmos, Ele voltará da festa de casamento e ficará feliz de nos encontrar assim. Hoje nós estamos aqui na Terra, mas aqui nós vamos permanecer por um tempo. Enquanto estamos aqui, permanecendo aqui, nós precisamos manter os nossos olhos voltados para o céu, voltados para o alto, à espera daquele que há de vir, como nos diz a palavra, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido, este Evangelho do Senhor, em Lucas, ele vai dizer que nós somos como que empregados do Senhor, que esperam a volta do seu patrão para casa depois que ele foi para uma festa de casamento. O bom empregado, ele está sempre alerta, ele está sempre esperando o Senhor voltar. E aqui se usa o termo rins singidos, né, com o cinto, preparados, protegidos, lâmpadas acesas, ou seja, vigilância, como aquelas dez virgens prudentes que esperavam o esposo chegar. Tudo isso significa aquele estado de alerta tão necessário, de prontidão que nós devemos ter, e que todo cristão deve permanecer. Essa festa, a festa de casamento, são, na verdade, aqui nessa palavra do Senhor, as bodas do Cordeiro, o banquete do Cordeiro, o banquete pascal, que vai se realizar no céu. Nesse céu para o qual você e eu fomos convidados, somos convidados. Um dia o Senhor virá, nos levará definitivamente para participar desse banquete. Meu querido, espiritualmente, Jesus está chegando à nossa vida a qualquer hora. Espiritualmente, o Senhor está a todo tempo voltando para a nossa vida, e, por isso, nós nunca podemos nos tranquilizar, relaxar. Devemos é ficar sempre vigilantes. Ser uma pessoa boa hoje, agora. Ser uma pessoa desapegada hoje, agora. Aqui mesmo, na Terra, nós já podemos nos sentar à mesa com Jesus, quando nós participamos da Eucaristia, quando nós refletimos a palavra do Senhor, que alimenta a nossa alma, que é o maná, que alimenta a nossa fome de Deus. Quando nós compartilhamos a amizade com o Senhor, quando somos fiéis no serviço, no amor também ao próximo, tudo isso é estar com os rins singidos, preparados. Tudo isso é conservar, ou seja, viver uma vida correta é conservar a lâmpada acesa. É estar de guarda. É estar pronto para ir para o céu. É estar pronto para ir para o céu. Que coisa linda quando nós podemos fechar os nossos olhos e saber que eles poderão não se abrir mais, mas quando se abrirem, se abrirão no reino dos céus. Essa certeza nós temos que ter. E nós seremos muito felizes se nós mantivermos-nos acordados sempre, vigilantes, com lâmpadas acesas, para receber as graças de Deus também, que nessa vida nos são destinadas. Abrir a porta para o chefe, para o patrão, é dar espaço no nosso coração para que Jesus reine em nossa vida. Para que Ele realize em nós a sua obra, sua obra santa. Para que Ele nos agracie, para que Ele nos presenteie com as virtudes da sua graça. A qualquer momento da vida, em qualquer idade que nós tenhamos, Jesus poderá bater a sua porta. Jesus poderá convidar você para cear com Ele no banquete da vida eterna. Jesus poderá nos convidar para estar com Ele definitivamente. Felizes seremos nós se Ele nos encontrar preparados e nessa boa expectativa. Por isso, não guarde no seu coração nada daquilo que possa te prender nesse mundo, mas esteja linkado, ligado no céu para onde nós iremos definitivamente, eternamente. Como é importante ter, portanto, rins cingidos e lâmpadas acesas. Como é importante estar em estado de alerta e, ao mesmo tempo, em estado de graça, hoje? Como é importante nós experimentarmos essa comunhão com Deus, inclusive participando dos santos sacramentos, rezando sempre, como nós estamos aqui fazendo. Seja feliz por isso. Não é para você ficar triste, abatido, achando que, nossa, eu não quero morrer, está muito cedo, não posso fazer isso. não. É estar sempre pronto. Você sabe aí, as pessoas que, muitas vezes, novas ou de meia-idade, falecem por motivos diversos. Esteja preparado sempre e eu peço a Deus que eu esteja sempre preparado também para o chamado que Ele pode nos fazer a qualquer momento. E eu não tenho medo disso e não posso ter medo, porque é um chamado que, na verdade, é uma coroação para a vida eterna. Força, coragem na sua vida para que o Senhor te abençoe e te santifique nesta vida com graça e muita saúde, mas também preparados, singidos, lâmpadas acesas, vigilantes para a vida eterna. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para a água que agora humildemente apresentamos diante do nosso Senhor. Apresente-a. Se você não a tem, você sabe. Reforce a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, eu sou digno de todo o amor, vós que sois o Deus onipotente. Abençoai, Senhor, esta água que ela seja um veículo para a nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso dela, sintamos uma vida nova na vossa graça. Senhor Deus, todo poderoso, fonte e origem da vida, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes, para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Fazei, Senhor, que, por vossa misericórdia, joem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração sempre mais puro, evitando os perigos do corpo e da alma. que aqueles que desta água tomarem, por ela forem as pergidas e também os ambientes onde ela tocar, recebam as graças infinitas que vêm de vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos com fé nossa água agora abençoada. Faça a sua prece. Amém. 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 E ainda continuamos em oração Alma de Cristo santificai-me Corpo de Cristo salvai-me Sangue de Cristo inebriai-me Água do lado de Cristo lavai-me Paixão de Cristo confortai-me Ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos Amém. Que o Senhor seja muito amado e louvado por todos nós cada vez mais vamos receber a bênção o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Maria Santíssima Nossa Senhora da Conceição Aparecida desça sobre você sobre a sua família sobre todos os seus aqueles por quem você reza alegria paz saúde e a bênção de Deus que é misericordioso Pai Filho e Espírito Santo Amém que Deus seja amado e louvado cada vez mais por nós obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal se você ainda não se inscreveu por favor inscreva-se é muito fácil basta clicar aí no inscrever-se lá no sininho colocar para todos e você será sempre notificado notificada dos acontecimentos de nosso canal de evangelização tá bom curta aí esse vídeo você que está me acompanhando ainda não fez não curtiu faça isso agora compartilhe com outras pessoas lembre-se que nós temos o nosso Santo Terço Mariano daqui a pouco às 20 horas tá bem paz saúde e força nós adoramos o Senhor com a nossa vida ele que remiu o mundo pelo seu amor fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe graças a Deus amém